E aí galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos dar continuidade aqui depois da última missão que fizemos Agora vamos para a missão de vídeo ouvinte galera Continuando do mesmo ponto que paramos no episódio passado Da missão desse carinha aqui Vamos lá Vamos ver para onde que a gente vai precisar ir Terminamos? Beleza, não sei o que eu fiz, mas já terminamos Aparentemente já podemos ter feito a caverna que ele queria que a gente fosse ou algo do tipo Beleza, completamos aqui galera as missões Dá para a gente ir agora lá no rei, vocês lembram Está aqui embaixo, missões muito bacanas E ele deu para a gente até agora a nossa melhor espada Ou seja, o nosso melhor item de ataque Fizemos tudo aqui também Nível 30 galera A gente está no nível 26, mas eu acho que a gente... Ah, não tem como A gente tem que chegar Será que a gente pode fazer nível 30? Não né, pode, pode sim Beleza, vamos lá Cara, deve ser sinistro A gente foi aquecendo com esses bichinhos aqui Aqueceu o dedinho né galera Para bater para caramba os caras, vamos ver Beleza, a gente não consegue ir Beleza, a gente consegue ir sim Pensei que precisaria atravessar o oceano Cara, a gente deve fazer alguma coisa para poder atravessar essas águas Certeza No futuro óbvio né, no futuro muito distante Muitos vídeos ainda por vir galera Até a gente chegar lá, beleza? Vamos lá Beleza, tem um gatinho ali cara, eu não vou lutar contra eles Que eu sei que eu, tipo Eu posso derrotá-los facilmente, mas sei lá Vocês sabem né mano, se eles me atacarem eu meio que me ferro Tá, vamos ver essa escritura antes aqui De novo os homens dele mano, sério, de novo essas missões Vamos lá Os homens deles são capturados muito facilmente galera Ih caraca, será que a gente vai lutar contra eles? É, a gente estava olhando num matinho e era meio Ai ai, let's go back É ok mano, eles tentaram me... Ó, tem um monte de carinha aí, eles me mandam olhar no matinho né Meu personagem, coitado, é muito inocente galera Deixa eu ver quanto que é essa caverna aqui, level aqui no caso 85, tá, vamos cair fora galera Vamos cair fora, caraca mano, esse jogo aqui Galera, eu tenho quase certeza que deve ser nível 100 o nível máximo né Assim por chute mesmo, tá Na realidade não é nada assim de que eu... Ah Lé, você tendo vivo em algum lugar ou algo do tipo Não, eu acho que é isso né, talvez esteja errado Mas, enfim né, todo jogo mais ou menos tem um limite Ainda mais que não é um jogo online Mas eu tenho nível 100 Mas de qualquer maneira eu vou chegar no nível máximo, tá cara Vamos lá É, os caras traíram o rei mano Ele nos deu uma coroa Passamos de nível Nossa, ganhamos 6 mil de XP, cara Pelo amor de Deus, é muita coisa E vamos ver se essa coroa dele é melhor do que todas que eu tenho aqui, tá galera Tá, qual foi a coroa dele? Não tá aparecendo aqui Aqui ó Beleza, eu perderia 14 de armadura E 4 de dano E ganharia 14 de vida Não, não vale a pena, tá galera Se é o que vocês querem saber O dragão lá, tá levando pra aquela missão Que é das missões principais Né E vamos Não, essa daqui é 35 Não dá né galera Você vê que aquela outra foi Foi 25 Não foi? Foi quanto? Aquela outra Vamos ver aqui Não lembro quanto foi Mas, cara Vamos fazer, cara 7 mil Essa daqui deve ser provavelmente a última, né Se tiver mais, cara Enfim Aquela foi uma missão tranquila Eu não tomei muito dano Vamos lá Vamos falar com o rei leão novamente Vamos ver onde que ele vai nos levar, galera Beleza, aqui Beleza, pegamos Ok, até agora nada mais, né E agora a gente vai pra onde? Tá, agora não tá aparecendo nada, cara Será que eu tinha que ter lido algo? Cara, pela primeira vez na vida não tá Falando o que eu tenho que fazer Aí fica difícil, galera Ah, tem um dragãozinho ali pra matar? Meu Deus Ah, não, galera Entendi Eu tenho que pegar as plantas Tudo bem Tenho que pegar as folhinhas Tudo bem Deve ter bugado, né Porque agora tá vitando Ah, galera Eu vou testar pra vocês o novo poder, tá Que eu fiz no episódio passado Vocês vão ver que é maneiríssimo, tá Ó Ah, é pra cima Ah, é pra cima, eu sempre esqueço Congelei E aí a gente dá um ataque Ou seja, ele demora muito mais pra dar um ataque, né, cara É muito legal Vamos lá Ó, vamos usar nesse dragão, tá? Vamos usar o próprio ataque dele contra ele Tá vendo? E aí demanda um pouco mais, né, mano Tá, mas vamos usar o ataque de fogo, né Que é o que realmente interessa aí Bater nele aqui A gente já tem bastante armadura Tá, mas o cara agora tá bastante tenso, hein Tá em uma casa muito distante, cara Meu Deus Tem um ciclo ali Meu Deus É uma missão dentro de outra missão De uma missão, é isso? Cara, eu vou morrer, cara É por isso que é nível tão alto Acho que não tem como eu derrotar Ah, achei que eu precisaria entrar Tá, tudo bem Vamos lá Cara, eu já vou cair Mas deve ter um espaço muito fechado aqui, né, galera Tá Vai ser meio difícil Eu tenho noção disso Vamos ver Ah, só são três Ah, beleza Não, tipo, não beleza Que tá, tipo Ah, tá fácil Não, não é isso Aí Mas dá pra vencer, né Eu acho Beleza, derrotei um Vamos lá São os três dragões, né O dragão de fogo de gelo E o dragão das trevas Tá Beleza Eu tô quase morrendo aqui Vamos lá A gente precisa usar o nosso novo feitiço, tá Beleza Maravilha Derrotamos os três aí Mas tomamos também bastante porrada Agora acho que a gente vai voltar pra falar com o rei Provavelmente é isso Vamos lá Muito tranquilo de derrotar esses carinhas, cara Lembra dos velhos tempos, galera Lá no primeiro episódio Que a gente demorava bastante pra derrotá-los A gente tinha que bater, bater Se esquivar Enfim Vamos lá falar com o rei agora Cara, essa missão É tipo um nível muito mais avançado que o meu E eu consegui derrotar assim Meio que tranquilo Os itens também que eu tenho Nossa, ele tá usando praticamente a roupa dele, né galera Tipo, eles não deu a coroa já Agora isso daqui, cara Muito legal Vamos ver se isso é melhor do que a gente tem, tá Cara, vai nos dar 15 de vida E a gente vai perder 12 de armadura e 1 de dano Não sei se vale a pena, galera Sinceramente Mas a gente fica bonitão, ó Mas não sei se vale a pena, né Como eu falei Mas agora eu não lembro qual que Qual o negócio que eu tava Vamos lá É, cara Se bem que Não sei não, hein Eu perderia 15 de vida Eu tava com esse pequim, galera Não sei não, hein, galera Talvez seja melhor perder 15 de vida Né, cara Ou talvez seja melhor Exatamente Talvez seja melhor ganhar 15 de vida E perder 12 de armadura Não, acho que não, galera Acho que armadura é melhor É, por enquanto Mas tá tudo bem A espada do rei serviu bastante Aqui não tem mais nada, né Não Vamos ver aqui Acho que foi a última, hein, galera Vamos ver É, foi a última missão Já tava bom também, galera De bom tamanho Fizemos então todas as missões do rei Então vamos aproveitar, né E fazer mais uma missão Beleza Vamos lá Acho que tem missão aqui Ou a gente já terminou também É, já terminamos também Então a gente vai pro próximo local Tem um local logo ali na frente Vamos ver se tem mais pra cá Pra direita, pra esquerda Não, pra direita Mas pra baixo Acho que não, galera Deixa eu só ver Pra ter certeza mesmo, galera, tá O mapa ele chega de longe Mas não é tão de longe assim Então a gente às vezes tem que ir um pouco pra cá Pra ver, vamos ver Agora sim Agora a gente tá vendo todo o entorno Cara, acho que não, hein Não tem mais nada mesmo Nenhuma Não tô vendo nenhuma plaquinha de missões Então vamos pra lá, galera Vamos pra cima E vamos fazer mais uma missão aqui Beleza Vamos lá Cara, essa espada é muito boa lá, né Vamos congelar esse carinha E o nosso congelamento também dá bastante dano, hein, galera Agora vamos lá, né Vamos fazer aqui Tá, primeira missão Missão level 8 Missão, né, galera Bem tranquilo aí Só vamos Vamos ver o que ele precisa fazer Tá, vamos lá Muito longe Que isso, sumiu, cara Tá, sumiu porque é aqui na frente, né Tá, tudo bem Tá, beleza Beleza, acho que tá tranquilo, hein Acho que tá tranquilo Como eu falei, é uma missão, né Nível baixo Pra que a gente vai lutar contra esses gatinhos Eu tô preparando a magia aqui, tá, galera Não Uh, cara O bônus Acho que é a armadura que a gente tava usando Que bom, galera Aí, ó Não foi uma missão tão interessante Mas a gente O prêmio foi interessante, né O level da missão e a dificuldade, não Que bom, cara Que bom mesmo Tenho quase certeza que foi a armadura que eu tava usando, tá Tá, vamos lá Mais uma missão Será que é perto também? É, pertinho na caverna ali Vamos lá, galera Caverna level 10 Provavelmente já fizemos, né Beleza, monstrinhos, né Level baixo, como sempre Tá, só que a gente vai precisar derrotar todos os monstros Então, enfim Cara, esses monstros aqui antigamente apanhavam bastante E, se eu não me engano, eu vou ter que voltar por um caminho Por isso que tem dois caminhos diferentes Porque você vai por um e volta pelo outro Você vai derrotar todos os monstros, né Enfim, não sei o primeiro que eu voltei Ah, esses monstros que curam Com certeza eu já fiz essa daqui, cara Lembro dela Ah, e a gente não vai voltar A gente precisa voltar lá pra destruir os monstros Que coisa maravilhosa, né, galera Tá, vamos logo lá Não, vamos destruir esses monstros aqui, né, galera Ah, clear Beleza Acho que afinal a gente não precisou voltar Vamos lá, então Vamos voltar e ganhar a nossa recompensa E, galera Esse foi mais um vídeo de Quest Quest Esse jogo maravilhoso que eu gostei tanto, beleza Caraca, mano Viu? Muito mais cara Agora a nossa espada evoluiu, cara Só que eu não acho ainda que seja do mesmo nível Vamos, né Só pra gente ter certeza Peraí Vamos terminar aqui Beleza, level 29 Vamos aí, cara Muito bom Ganhamos 1.500 de espadinhas Isso é maravilhoso Vamos verificar aqui A nossa espada foi uma das primeiras, né Foi essa daqui, ó A gente ainda assim usando ela, né Mesmo o pá do level agora, o level 7 A gente perderia 6 de vida e 3 de dano Essa daqui tá level 2, cara Então, mano Eu quero muito ganhar essa daqui, beleza Ah, deixa eu ver o que Ah, meu aleatório, né Tudo bem Enfim, galera Mais um vídeo de Quest Quest Muito obrigado a vocês que assistiram, beleza Se curtem esse vídeo Deixem um like, galera Não esqueça Ajuda demais o canal E se inscrevam também Se não forem inscritos ainda, tá É isso aí Valeu, faleu Valeu, faleu Até falei errado Valeu, falou Oui Tchau, tchau.